Bem-vindo a mais um programa Pergunte ao Professor de Psicologia. Aquele programa que você vai lá no meu Instagram, manda uma pergunta no direct ou responde uma caixinha de perguntas, e ele vira vídeo. O que você acha que deveria mudar na escola? Olha, eu acho que tem dois elementos que se mudassem e iam ajudar muito na forma como as escolas funcionam. O primeiro é que o nosso estudo hoje nas escolas e também na graduação é muito focado em resultado de prova. E olha só, eu não vou falar que dá pra ter uma faculdade ou uma escola sem prova, não. Eu não tenho essa ingenuidade, não. Mas, por exemplo, valoriza-se a nota de forma bem superior ao conhecimento. Vou te dar um exemplo. Os alunos frequentemente reclamam se a matéria da prova for cumulativa, ou seja, se toda a matéria do ano cair naquela prova. Cara, vamos lá. Se eu vou dar uma prova, essa prova tem relação com tudo aquilo que você aprendeu no ano. Ou seja, os alunos têm uma relação com a prova de que o importante é tirar uma nota, mesmo que tudo aquilo que eu estudei no passado já foi apagado. E aí começa a criar um comportamento que é um ciclo vicioso de os alunos estudarem na véspera da prova. Então ele estuda na véspera da prova, consegue lá captar o máximo de conhecimento possível, faz a prova e esquece. Aí depois faz outra prova e esquece. E as notas, na verdade, são uma farsa, porque elas não têm nada. Elas não têm nada a ver com o conhecimento que o aluno tem. A nota, inclusive, tem professor que usa pra punir aluno. Cara, eu acho isso ridículo. Professor que quer aparecer pra aluno. Cara, na faculdade isso acontecia direto. Professor quer peitar aluno. Olha o naipe do professor, né? Pô, se a prova é mais difícil do que o que foi dado na aula, ela não tem função nenhuma, certo? O importante da prova é realmente avaliar como tá sendo o processo de aprendizagem. E o processo de aprendizagem tem que ser visto a médio e longo prazo. Não faz sentido a gente dividir o assunto da prova pra ser super específico e o aluno conseguir estudar na véspera. Então, essa mentalidade envolvendo a nota me incomoda muito. E ressaltando, eu não sou contra ter prova. O problema é que a prova e a nota tinham que ser consequências da aprendizagem. Ela não tinha que ser um mecanismo de aprovação independentemente de o aluno ter aprendido ou não. Inclusive, os pais têm que entender isso. Os pais sabem muitas vezes que o aluno não sabe nada. Não sabe nada do ano. Afundou nas provas todas. No final do ano, quer que o aluno seja aprovado de qualquer jeito, entendeu? Então, o primeiro problema que eu vejo na escola é essa questão envolvendo a forma como se valoriza as notas das provas. Segundo problema que eu vejo, que eu já falei em vários vídeos, é a chamada pedagogia romântica. É aquela ideia de que a educação tem que ser apenas crítica e que não tem que ter conteúdo nenhum. Como se eu pudesse criticar algo sem ter uma fundamentação teórica por trás. Então, tem hoje uma ideia de que ensinar tabuada é errado, que aprender gramática é errado, que cobrar que o aluno saiba tabuada é errado. Cara, se esses alunos não tiverem conhecimento de base, eles nunca vão aprender de verdade. Nunca. Já falei da importância da tabuada em outros vídeos. Na verdade, quando o aluno não sabe tabuada, ele lota a memória operacional temporária e acaba tendo mais dificuldade de fazer os exercícios. Cheguei até a fazer um vídeo aqui no canal só sobre como aprender matemática do zero. Depois se dá uma olhada. Mas, resumindo, esse problema da prova é um problema essencial, um problema de supervalorização da nota e, segundo, a pedagogia romântica. Em terceiro, que eu acho que é o problema mais difícil de resolver, seria como entender que as crianças diferentes têm necessidades totalmente diferentes. Eu não tenho dúvida nenhuma que a escola foi uma democratização do conhecimento. Antigamente, se eu era um cara muito rico, poderia contratar um sofista pra te dar aula, certo? Não tinha esse negócio de juntar uma turma e massificar. Falando de forma positiva, não pejorativa, massificar o conhecimento. A escola foi uma grande invenção da contemporaneidade. Só que, e as crianças atípicas? E as crianças que têm dificuldade de habilidades sociais? E as crianças que sofrem bullying? E as crianças que têm dificuldade da aprendizagem por algum transtorno de desenvolvimento? E as crianças superdotadas? O que fazer com as crianças superdotadas que estão de saco cheio da aula? Esse terceiro problema, eu não sei como que o Estado poderia resolver, mas os outros dois vão combinar que o problema da pedagogia romântica e o problema das notas era bem mais fácil de resolver. Como estudar os métodos de memorização e o edital do concurso ao mesmo tempo? No meu curso Supermemória, que é o Jabá, né? Já pensou em estudar comigo? Pois é. Eu ensino técnicas de memorização que não requerem um treinamento da técnica em si. Ou seja, não me parece fazer sentido você gastar um tempão treinando técnica de memorização para depois aplicar nos estudos. Eu ensino técnicas que têm três características. Técnicas fáceis de aplicar, técnicas que são poderosas e, principalmente, técnicas que você consegue imediatamente aplicar no estudo para provas e concursos. Então, não faz sentido você ficar um tempão só estudando técnica de memorização. Não. Você vai lá, estuda uma técnica e depois já começa a aplicar. Para mim, não faz sentido. A não ser que você queira ser um recordista de memorização, a não ser que você queira realmente quebrar recordes, aparecer em podcasts, programas de televisão, demonstrando a sua Supermemória, a não ser que você queira realmente ser um atleta da memória, não faz sentido para mim você ficar treinando as técnicas de memorização sem uma aplicação imediata. Como aprender um novo idioma mesmo depois de adulto? Você sabia que, apesar das crianças terem muitas vantagens ao aprender novos idiomas, os adultos também têm? A gente já sabe que as crianças têm mais facilidade de incorporar a gramática de forma intuitiva, de aprender vocabulário de forma intuitiva. Mas, quando a gente é adulto, a gente tem muitas vantagens ao aprender um novo idioma. Para você ter uma ideia, é possível que alguém seja fluente em inglês, estudando do zero, estudando do zero, em um ano. Tem sombra de dúvidas? É possível? Sim. Quando que uma criança vai aprender um idioma em um ano? Nunca. Agora, tem alguns segredos para você aprender um idioma mais rapidamente. Primeiro, incorpore a aprendizagem do novo idioma no seu dia a dia. E você pode ter certeza que, se você estiver procrastinando para estudar um novo idioma, o seu ambiente tem a ver com isso. Se precisar criar um horário fixo em outro ambiente para estudar o idioma, melhor. Agora, existe algo que pouca gente sabe sobre a aprendizagem de novos idiomas. É que o estudar um novo idioma e o adquirir um novo idioma não são a mesma coisa. Quando eu falo estudar um novo idioma, eu estou falando de eu estudar as regras gramaticais, a estrutura das frases, eu entender o que há por trás da fonética. Quando a gente vai estudar um novo idioma, a gente tem muita preocupação em relação a isso. Mas, se a gente pensa na forma que a gente aprendeu português, e se você é estrangeiro e está entendendo o que eu falo, parabéns, mas, quando a gente aprende português, a gente frequentemente não sabe explicar por que a gente diz certas coisas. Eu lembro que uma vez eu estava conversando com um americano, e eu perguntei o seguinte. Temos a palavra tragedies, que significa preconceito. E temos a palavra dice, que significa dado. Aí eu perguntei, por que é prejudice e por que é dice? Cara, não sabe, não soube, porque não faz sentido ele saber isso. Assim como se eu te perguntar por que é o leite, o azeite, você não sabe. A gente aprende essas coisas de forma instintiva pela exposição. E é aí que está a diferença entre adquirir um novo idioma e aprender um novo idioma. A fluência em um novo idioma vai ter tanto elementos de aprendizagem de um novo idioma, quanto elementos de aquisição de um novo idioma. O ponto é que a gente costuma valorizar muito mais o processo de aprendizagem, aprendendo regras gramaticais, estruturas, substantivos, vocabulário, do que realmente o processo de exposição e de aquisição. Tem vários elementos do português que você talvez simplesmente saiba. Por exemplo, intuitivamente, a gente sabe que se eu for falar de algo que eu perdi, eu vou falar que a minha perda não foi tão grande. Mas se eu for falar em outro contexto, eu vou dizer, ah, tomara que eu perca peso entrando na academia. E mas se você perguntar pra mim, ou pra qualquer pessoa, que não é realmente como o meu amigo Caco Pena, professor de português, que sabe todos os elementos da gramática, tirando esses profissionais, ninguém sabe o motivo disso não, só que eu sei qual que é o certo. Eu não vou falar a perca, vou falar a perda. Ou seja, eu não tenho que saber, ah, a perda é substantivo, ah, é artigo, não. A gente adquire essa aprendizagem. E a melhor forma de adquirir é buscando comunicar o mais rápido possível. Começou a estudar, tem que ter um curso, tem que ter um mentor, sim. Aprender um novo idioma sem um mentor é muito desafiador. Mas mais do que isso, busque comunicar-se o mais rapidamente possível. Essa comunicação vai te levar a adquirir o idioma mais rapidamente. E se você tiver que escolher uma escola, busca uma escola que priorize a comunicação, em vez de priorizar a gramática. Por exemplo, eu estudei inglês, comecei a estudar quando eu tinha 6 anos de idade. E eu estudei como se eu fosse virar professor de inglês. A gente aprendia sobre transitividade de verbo. Aprendia sobre elementos assim que, infelizmente, não fazem sentido algum. Então, a dica é essa. Melhore seu ambiente e se exponha a esse novo idioma. Ao fazer isso, certamente você vai ter excelentes resultados. Próxima pergunta. Você acha que existe uma dominação ideológica na psicologia? Pergunta treteira, hein? Em alguma medida, existe sim. Mas também não acontece igual às vezes seu tio do WhatsApp lá, que passa fake news, acredita que existe. Existe um problema grave na psicologia e nas ciências sociais como um todo, que envolve o virtuosismo moral e o chamado culturalismo. O que é o virtuosismo moral e o que é o culturalismo? O virtuosismo moral é aquela prática que eu já falei em vários vídeos, que é o grandstanding, que é querer exibir-se como moralmente superior a outras pessoas. Então, temas como justiça, distribuição social, igualdade, são temas que as pessoas entendem como temas morais. E aí elas começam a ter opiniões morais na psicologia, mas que não têm embasamento científico. Por exemplo, tem um monte de psicólogo aí que vai falar que teste de QI não serve pra nada. Por que ele fala isso? Bom, além de não ter estudado nada sobre o assunto, além de não fazer ideia que o fator G é um dos construtos mais bem documentados e estudados de toda a psicologia, além de todo esse desconhecimento, essa pessoa opina contra teste de QI porque entende que teste de QI vai revelar uma desigualdade entre as pessoas. Ou seja, o fato do teste mostrar que as pessoas não são iguais, ô gente, pelo amor de Deus, a gente sabe que as pessoas não são iguais. O problema é valorizar mais as pessoas que são inteligentes do que as pessoas que são menos inteligentes. Mas constatar que as pessoas têm diferenças individuais de personalidade e inteligência, isso aí não é ser preconceituoso. Mas essa galera vai afirmar que é. Essa galera vai afirmar que, na verdade, a neuropsicologia, que até mesmo a psiquiatria, estão dominadas pelo capitalismo. Cara, e eu já ouvi isso. Você vai ouvir pessoas falando isso. Vai falar que elas estão dominadas pelo capitalismo e que querem, na verdade, tornar as pessoas cada vez mais doentes, dependentes de remédios. Ou afirmar que elas querem encaixar as pessoas em caixinhas, como se elas fossem todas iguais, ignorando toda a pluralidade do que é ser humano. Mas observa que todas essas críticas que, às vezes, algumas pessoas fazem a certos campos da psicologia, vão vir de próprios psicólogos que desconhecem esses campos do conhecimento. E aí é, geralmente, um pessoal que está mais voltado para as questões sociais. E a gente sabe que existem relações importantes entre o meio social e transtorno mental. A gente sabe, por exemplo, que as pessoas vão ter mais esquizofrenia na favela do que na zona sul. A gente sabe disso. A gente sabe que o estresse ambiental é determinante para as pessoas terem mais esquizofrenia. Agora, afirmar que é tudo cultural, que aí vem o termo culturalismo, essa perspectiva de que nada é biológico, nada é genético, entender que não existem diferenças cognitivas entre homens e mulheres, por exemplo. Cara, a gente já sabe há muito tempo que tem várias diferenças entre homens e mulheres. A gente fingir que essas diferenças não existem para poder fazer virtuosismo moral é um absurdo. E quando as pessoas falam que tem contaminação ideológica na psicologia, geralmente é a isso que elas se referem, mas elas não conseguem realmente explicar bem com as palavras. Elas começam a falar como se fosse uma doutrinação marxista que quer tornar o Brasil comunista. Não é isso não, certo? Mas é claro que ao mostrar o virtuosismo moral e ao ignorar o que a gente tem de evidência científica na própria psicologia, é claro que essas pessoas têm pautas que elas defendem, certo? É claro que tem. Então, um problema que eu vejo que é grave na psicologia, e de forma geral, é o virtuosismo moral que vai estar associado sempre ao culturalismo. Porque a gente esquece que a biologia é desigual. A biologia é desigual. A genética é desigual. E é claro que a psicologia vai ser desigual. A gente não é uma tábula rasa. E é impressionante. Pleno século XXI, 2023, ano da tecnologia, Elon Musk levando o homem para a Marte. É assim mesmo, né? Enfim, não faz sentido. Na contemporaneidade, a gente está debatendo se o homem é um ser realmente biológico, ou se ele é dominado pelos seus condicionamentos sociais. Esse dilema, né, de natureza versus criação já foi resolvido há muito tempo. A gente sabe que o ser humano é um ser biopsico-social. A gente sabe que o ambiente tem importância, mas que a biologia genética também tem. Então, algumas pessoas ignoram esses achados. E acabam utilizando disso para mostrar uma certa superioridade moral em relação aos seus pares, que trabalham com uma prática mais baseada em evidência, mais científica. A auto-hipnose pode ser usada para controlar a ansiedade? Mais ou menos, mais ou menos. O que acontece? Quando a gente tem ansiedade, a gente está tendo uma reação que a gente chama de reação de luta e fuga, de forma descontextualizada. A gente começa a hiperventilar, a gente tem sudorese, né? A mão fica toda suada, a mão fica gelada. E nesses momentos, quando a crise dispara, o nosso pensamento não funciona bem. Quando a gente está na reação de luta e fuga, durante a crise, técnicas que envolvem imaginar alguma coisa vão piorar o estado da pessoa. Então, se você está durante uma crise, sentindo a hiperventilação, a ansiedade, gente, é algo que se torna fisiológico. Se tudo aquilo já se tornou fisiológico, está ficando muito intenso, se você pensar em fazer auto-hipnose, provavelmente você não vai ter um bom resultado. Porque essa fisiologia da ansiedade, ela piora com o nosso pensamento. Então, se o nosso pensamento busca fazer uma auto-hipnose, imaginar alguma coisa durante a crise, provavelmente essa pessoa vai piorar. Agora, se você faz a auto-hipnose antes de ter ansiedade, ela ajuda muito. Se você, por exemplo, vai fazer uma prova e você visualiza, se imagina fazendo a prova e indo tudo bem, dando tudo certo, diminui as chances de você ter a crise de ansiedade. Então, a auto-hipnose, ela é muito útil, sim, para diminuir a ansiedade, mas é muito mais algo para proflaxia, é algo para evitar a crise de ansiedade. Não é realmente para fazer uma gestão de crise de ansiedade. Agora, é claro, né? Está na crise, você tem que fazer técnicas que vão agir diretamente contra a fisiologia da ansiedade. Jogar água na cara ajuda. Uma leve caminhada ajuda. Respiração. Tem um vídeo aqui no canal sobre o método 4, 7, 8, em que você inspira por 4 tempos, segura por 7, solta por 8, e faz isso 4 ciclos. Cheguei a fazer essa técnica no Flow, até deu uma viralizada no TikTok. Então, técnicas que envolvem o corpo devem ser utilizadas durante a crise de ansiedade. Agora, técnicas que envolvem imaginação, como a auto-hipnose, têm que ser usadas antes da crise acontecer. E aí? Respondi sua dúvida? Não respondi? Pô, tem que ir lá no meu Instagram, então. Vai lá no meu Instagram, arroba Alberto Delísola. Manda sua dúvida ou no direct, ou nas caixinhas de perguntas, que ela pode estar no próximo vídeo. Agora, é claro, se você quiser conversar diretamente comigo sobre os temas desse vídeo ou qualquer outro tema, é só você virar apoiador, né? Se torne apoiador do nosso projeto e você vai ter acesso ao nosso grupo secreto do Telegram. E o seu nome pode aparecer no final do vídeo. Então, torne-se apoiador e até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho